Na loja da Patrícia, ela faz questão de acompanhar o cliente nas escolhas, selecionar o desejado no tamanho ideal. Já tem 15 anos que a empresária trabalha no segmento de roupas e também está acostumada com o comprador que gosta de ficar à vontade, sem pitaco. O cliente chega, ele é bem atendido, com certeza, né? Só que nós temos vários tipos de cliente. O cliente que chega e quer ser atendido e o cliente que quer sentir mais à vontade, ele mesmo escolher suas peças. Mas essa liberdade pode gerar prejuízo, como que aconteceu na semana passada na loja da Camila, em Acreúna. Essa imagem do circuito de segurança mostra quando chega um cliente. Já se aproximava do horário de fechamento, só tinha uma vendedora. Ela atende o homem que se mostrou bastante interessado nos looks. Conversa muito bem e a gente foi atender e todo momento ele pede para dar desconto, então a gente ficava na calculadora, né? A minha funcionária o tempo todo na calculadora. E deixou ele bem à vontade dentro da loja, escolhendo as peças. Mas na verdade queria praticar um furto. O criminoso age com tranquilidade, escolhe roupas femininas para experimentar. Repare que ele aproveita a distração da vendedora para dobrar várias peças juntas. E é este o segredo, que parece ser uma peça, são várias trazidas para o vestiário. As roupas que o homem pega sem a percepção da vendedora, coloca por baixo da que está usando. Para conseguir um bom estoque, ele fingiu experimentar variados estilos. Nesta foto, é possível ver que ele sai bem volumoso do local. Ele entrou três vezes dentro do vestiário. Três vezes ele entrou com as peças que ele iria levar e com as peças que ele iria provar. Um prejuízo de cinco mil reais. Indignada, Camila registrou o boletim de ocorrência, colocou as imagens nas redes sociais. Mais vítimas apareceram até do Distrito Federal. A identidade foi revelada. Marquinhos Pereira de Araújo. Foi 13 lojas, inclusive duas da minha cidade. O restante de Goiânia, Anápolis, Mato Grosso. E a de Anápolis foi agora, dia 11 do sete. Ela não tinha o nome dele. Mas como as outras lojas já tinham me procurado, tinha me passado a identidade dele. E tinha contado que todos ele usa do mesmo fato. Ele é muito bom na conversa e esconde as peças. E todos também me relatam que só percebe o roubo quando ele sai.